Olá! Bom dia! Ô amor! Presta uma luva aí que eu preciso fazer uma cirurgia Cirurgia onde você vai fazer? No banheiro Eu preciso de luva cirúrgica profissional Estelilizou as ferramentas? Pronto Pronto! Obrigado! Boa cirurgia! Pronto! E aí? Olha o que tem aqui dentro Nossa! Cabelo de um ano aí, né? Eu que percebi! Olha, baby! Obrigada! Ai! Pronto galera, ralo desentupido E agora eu preciso tirar esse pedal da moto aqui, ó Eu preciso tirar o pedal porque aqui na Espanha todos os anos você precisa levar a sua moto, seu carro, enfim, seu veículo Pra fazer uma inspeção anual, que se chama ITUB, que no caso é as siglas ITV, de Inspeção Técnica de Veículos Como eu tô vendendo a moto, eu preciso passar pela inspeção de qualidade pra poder vender ela mais fácil E esse aqui é o colante da inspeção do ano passado, ó ITV, mês de fevereiro, foi o mês que venceu, fazem dois meses E aqui arrancou que tava escrito 2017 Então eu fazendo a inspeção esse ano e sendo aprovada vão me dar pra mais um ano ou talvez dois anos, é isso que eu não sei, vamos ver Chega lá eles vão fazer vários testes de freio, aceleração, estabilidade da moto, tem vários testes que eles fazem Pneu e no caso do carro também fazem testes de volante e de um monte de coisa E uma das coisas que eles exigem é que eu tire esse pedal Ah, e fazem provas também de emissão de gases do escapamento, então são as duas coisas que estão me preocupando Então bora tirar Nossa, velho, machuquei Cara, juro, parece que é tradição, ó Todo ano quando eu vou tirar esse pedal eu machuco o dedo no mesmo lugar Na hora de puxar essa mola daqui, ó, que é muito dura Eu puxo ela pra baixo, aí dá aquela escapada, eu bati acho que no chão aqui, olha isso Ah, eu não acredito que você fez o pé da moto Lembra ano passada? Falei pra você Falei pra você E eu ainda avisei ele ontem, moço, se você for tirar o pezinho da moto, cuidado pra não machucar a mão Música Corta a pele pra mim primeiro aqui, ó Estica a mão, ao contrário, tá assim? Só me deixa colar aí, vai Ai O que que é? Pomada cicatrizante? É Muito grande, vai virar um foguete o meu dedo Não, olha o tamanho, a finurinha Nossa senhora, amor Relaxa Mas é o melhor, porque assim é só fazer assim, ó Pompompompomp Ai Que susto Tá apertando o meu dedo, dona Val Assim pra cicatrizar Ai Não pode, ô Vai ficar com esse dedão assim? E agora eu vou assim pela rua, o que que eu faço? Não sei Pronto, tiramos o pedal Ó, literalmente eu dei meu sangue pra tirar esse pedal Mãe Santa Magdalena, viu? Tá delícia Tá style Parceria na cozinha de novo? É que não sei se foi parceria, se foi uma guerra, né? Porque era uma se metendo na panela do outro Deixa eu ver, quem fez o macarrão? Eu fiz o macarrão, a salada e os ovos cozidos que estão na sala Quem fez o molho? Muá Muá fez o molho e a outra metendo o bedelho Ah, e quem mexia no meu macarrão? Você Ah, eu Pelo que eu tô vendo meu prato já tá feito, né? Que é esse que tá com cebola, obviamente Sim Não coloquei queijo ralado, não sei se você quer Obviamente Viu, viu que eu sei dos gostos dele, viu? Viu? Hummm Minha sogra sabe mais dos meus gostos que minha própria mulher, meu Deus É, pra você ver, viu? Tá bom Ainda bem que eu tenho a dona Val aqui nessa casa pra cuidar de mim Exatamente Não, socorro, Jesus Aqui é parceria Nossa, eu não tinha visto esse ovo incrível Parceria, tô falando Parceria Tudo aqui é na base da parceria Eu faço e ela come Não, senhora A parceria é essa Eu não faço e você mete o bandeiro É, tá bom O bandeiro na comida A guerra na cozinha tá bonita, viu? Obrigado, dona Val Ah, pronto Eu que faço, ele agradece ela Eu vou trocar de casa Vou pro hospital com a Laura, fica só eu com ela lá e acabou Ah, eu vou fazer o doce de aval e você não vai comer Só faltou uma coisa, sabe o que faltou? Isso aqui, ó Molho inglês, moleque doido Ah, você vai tragar a comida com isso aí Molho inglês, Ana Val É, molho shoyu no ovo Leaperrins, Leaperrins, fala Leaperrins Não, 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 não Chocolate Hum, dá um pro pai Não Não? Tá Dá um pro pai Azul Combinando com o band-aid do pai Style Um pro Marcos Um pro Marcos Um pro Marcos Um pra mamãe Um laranja pra mamãe Tá, mamãe Um laranja Obrigado Um pro Marcos Um Ei 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 Ajuda o pai Ajuda o pai Ajuda o pai Pega o balde Coloca ali na torneira Caralho Aí Abre tudo, tudo Muito bem A caca Fala, vai fazer caca A caca Nossa Elas estão fazendo caca As duas fazendo caca Fecha Agora fecha Muito bem Vamos levar os dois Vai, força Segura forte Força 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 Vai, vira Vira Uai Muito bem Aqui tem outro Aqui ó Vai, vira Oh yeah baby Agora é só guardar o balde Muito bem Tchaca baby Para pintura Ya Que tal Tchaca 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 Ah! 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 Hahahaha! Hahahaha! Pronto galera, já entrei e peguei o papel que precisava fazer. Agora eu estou aqui fora esperando me chamarem, vai aparecer minha placa ali naquela tela. Eu tenho que ficar aqui esperando agora, ali em cima aparece minha placa. Daqui a pouco tem que aparecer, aí eles falam em que linha eu tenho que entrar. Eu deixei a moto ligada pra ir expulsando fumaça, pra não dar problema na prova de emissão de gases. Vamos ver se passa de primeira, se não passar de primeira eu tenho mais uma chance ainda. Paguei uma taxa de 23 euros pra poder passar, só que se não passar agora e faltar alguma coisa, tiver alguma coisa com problema, eles mandam eu levar a moto embora, vou num mecânico, arrumo o que tá faltando e volto, eu tenho mais uma chance. Se na segunda vez não passar por algum motivo aí eu já tenho que pagar de novo. Eita, chamaram a gente, a linha 9. Corre moleque doido! Acabou a prova, agora eu estou esperando o resultado aqui, ele falou pra eu encostar a moto aqui fora e esperar. Demora no máximo 10 minutos moleque doido, rezem! Oh yeah baby, deram um selo pra 2019 cara, agora isso significa que só em 2019 vai precisar passar pela inspeção de novo. Eita, chamaram a gente, a linha 10 minutos moleque doido, rezem! Eita, chamaram a gente, a linha 10 minutos moleque doido, rezem! Eita, chamaram a gente, a linha 10 minutos moleque doido, rezem! E agora? Ai, ai! Ai! Preciso de um chá pra relaxar. Ai, então um chazinho de camomila. Hoje foi um dia corrido, cara. Vocês só vêem o que tá na frente da câmera, mas o que tá por trás dessa câmera, vocês nunca vão ver. É muita correria, cara. É o seu pai. É o seu pai. Oi, seu pai. Seu pai. O peixe, o peixe, o flor. Seu pai. Seu pai. Seu pai. Seu pai. Seu pai.